Cheguei pra serviço muscular Batalha na Suia, a energia é gigante Que vocês querem ver! Você sabe bem que eu to no Mike Você tá ligado, tá rimando com o perigo A batalha se fosse com o Big Mike Ia ser igual dois planetas colidindo Agora você não tá andando de bike Acho que na verdade esse é meu destino Se tu virar essa bunda, toma like Isso é a Kimura ou isso é um vestido? Legal, tá ligado, eu vou além Você tá na Kimura, mas que moral tu tem? Você tá ligado, agora tá fudido Ele é da Kimura e comeram o tecido Porque tu tá sabendo no gordinho Mas sei que você vai chegar a lançar no sapatinho Você tá ligado, meu parceiro improvisador Nossa gestação é original, não miséria que os cria criou Os cria criou, mas eu faço também Tu tá ligado que eu vou além Eu tô de Kimura, não tenho postura, mas eu tô falando Eu posso não ter moral, mas eu que tô conquistando Aí, vai tomando Tá tranquilo que o bagulho eu tô improvisando Aí, a tua geladeira é igual balada Só tem luz e fumaça Aí, uh, muito like Eu chego nesse detalhe Toma miséria, toma mais o que Tu tá tranquilo que eu mando Léo e RP Teu pai é vascaíno Tá tranquilo que eu faço freestyle sorrindo Aê, porque você é bobo Teu pai é vascaíno Quando tu nasceu, você caiu de novo Viu? E aí, os primeiros antes daquele jeitão Tá bom, tá bom Bagulho doido Gritou Paulo, grita pouco direito Quem começou Calma, tropa Barulho só pra quem achou que foi perigo Família Uuuu Tô bom, tá bom, tá bom Barulho só pra quem achou que foi GB da rima Família Sonorosa, jogou da rima 1 a 0 Neto está acabado, tudo que vai Só o caboto louco Deixa eu baixar, deixa eu baixar Aí, levanta a mão geral, tá? Levanta a mão! Muito obrigado E aí, bagulho é longe, mamãe Vai tu longe, vai tu longe Olha esse beat agora Olha a esponça do beat Vem, vem Ideologia é legal, mas miséria é o bang O que vocês querem ver? Songe Ideologia é legal, mas miséria é o bang O que vai escorrer? Songe E vem no outro Bô, 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 bô Bota ele, caralho Bota ele, caralho Bota ele, caralho Bô, bô, bô Tu foi comprar um tênis na Nike Tá tranquilo que eu faço, freestyle é baba Não entendi, a rima vem na hora Tu foi comprar um tênis da IJorda Mas era falso Tá ligado, melhor no fonte Tu foi comprar um tênis da IJorda Veio escrito IJorge Aí Porque tu sabe Que o rima pedeirastinha Comprou com perigo Tu mesmo vendia Aí Eu pulou essa parada Vou chegando aqui mandando rima improvisada Porque tu tá ligado que eu sou sensei Aí é perigo Tu parece o pânico Eu te gastei Uh Tranquilão Mandei meu florzinho Hoje entrou Você quer falar do pânico Num caso amoroso Pânico na tua casa É a hora do almoço Papo reto Nome do teu tio é Márcio Ele te trocou por um Márcio Comprou com o moço Aí tomaram com a rima excética Tu comprou essa aqui é comigo Porque ele é da Macumba É da igreja evangélica Papo reto Você tá ligado Você é feio pra caralho até o talo Você vai escaindo Na improvisada Tua geladeira É a torcida do Botafogo Nada Tá ligado, mano Nunca vai pegar A miséria que você copia Velho lá do HK Você é feio pra caralho Daqui de lá Nunca teve dinheiro Pra comprar um babla cá O teu pai era da boca Pode bar Se respeitou a tua mãe Ele já brotou com o AK Não são potássio FBC Pariu pra essa batalha, família Ai, pro direito Quem começou o round Não, calma, mano Calma, mano Vai pro ganho Barulho só pra quem achou Que foi o GV da rima, família Perigo, família Terceiro round Boto, solta aquele pra matar Levanta meu tênis da putagia Vem, tropa Eu disse dois MCs Caindo aqui no banho O que é que vocês querem ver? Nós que... Eu disse dois MCs Caindo aqui no banho O que é que vocês querem ver? Dois MCs Caindo aqui no banho Vem, vem, vem 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 Abaixa só um pouquinho O beat naqueles pique Dando pra ouvir legal Hey Rima de três Dois Lula Você quer rimar comigo Mas você só jogou lol Tua luta não é comigo Contra o colesterol Você tava aqui no jazz Então vai tomar no cu Tô brigando com a balança É igual o kick do jazz Vai se fuder Vai se fuder Tá tranquilo, mano? Tua tia é gorda Eu faço rap aqui Melozinho Não tô à toa Não sou eu que jogo lol Mas você tá de black Bate a balança Teta e parece um bat bag Parece um bat bag Essa rima é minha E você é um virgem que bate assistindo bag Então vai tomar no cu Porque eu rimo na batida Um gordo gastando eu tá gorda Maldita classe desunida Maldita classe desunida É o caralho A minha nota não sabe Geralt tá fazendo aqui Eu faço no meu freestyle Tu falou que eu copiava o HK Só que essa parada tu não viu Vai se fuder Porque eu copio o Neil Essa rima tu já lançou três vezes Na época tu era até magro Na época tu botava na batalha No cerra do copo E vigia o estrago Você quis falar do Jordan Você não tá com o Zack Cold O teu é um Jordão E o símbolo é um cara jogando boli E a tua roupa que era maluca Tá tranquilo que mano tu é lelé da buca A tua camisa da Nike Tudo improviso O teu símbolo da Nike Era Nick Era invertido Era Nick Invertido Ah vai se fuder Certeza que subir na balança Aparece um RG Quero que tu vai se fuder E vai pra casa Tua tia te largou Pra comprar do Roberto Mas eu sou gordo mesmo A tua rima é um alarde Eu subi na balança Falei anota meu WhatsApp Aí Tu é gordo Se esquece A minha balança Aparece meu CPF É isso Mão Bagulho Grutou pra onde Gruta pouco direto Que começou Barulho só pra quem achou Que foi perigo Família SBB da rima Família Ganhar Sem desmerecer ninguém daquele jeitão Bom perigo Pra próxima uma salva pra direita.